Me dá aqui o bambas, tudo bem com você, Felipe? Dá aquele sorrisão de quem ama a segunda-feira, Felipe. Esse é o Felipe. Amo a segunda-feira, Matheus. Ó, tudo de bom pra você. Eu tava com saudade de você, meu querido amigo, meu amado amigo, não só de você, né? Todo mundo aqui, só o pessoal fica com ciúmes aqui. Meu amigo, você fez muita falta, viu? É muito bom ter você aqui de novo na Tribuna do Povo. Aqui é a sua casa. Eu comecei o programa hoje agradecendo as pessoas, a audiência da nossa programação. Primeiro lugar, liderança absoluta. Né, bambas? A gente fica muito feliz, é ou não é? Com certeza. Graças a Deus, a gente tem essa oportunidade de estar sempre ao lado do nosso telespectador, nossa telespectadora. E é muito gostoso saber que você está com a gente, você está, seja no trabalho, seja em casa, é muito bom saber que a gente está juntos. E contando, né, Matheus, tudo o que está acontecendo em Joinville e região. É isso. Bambas, você tá ao vivo aqui comigo? Porque, assim, a gente vai falar de um caso que é tão revoltante, que enquanto nós conversávamos nos bastidores, esse assunto, ele provoca na gente uma reação muito negativa. um homem, ele foi preso, suspeito de estuprar a enteada, uma criança de apenas 13 anos. Ô, Bambas, que sujeito asqueroso, hein, meu amigo? O que que já se sabe dessa história, Felipe? É extremamente revoltante, Matheus. E digo mais, viu? Lastimavelmente, a gente divulgou recentemente dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que apontam que Santa Catarina se destaca como o estado que tem mais casos de estupro no Brasil. São mais de 103% de crescimento do primeiro semestre deste ano em relação ao ano passado. E agora a gente apresenta mais um, mais um caso de estupro, de violência sexual. A gente está falando de Jaraguá do Sul porque por lá um padrasto violentou a enteada. Um homem de 29 anos se aproveitou de uma adolescente de apenas 13 anos de idade. O caso aconteceu na casa do padrasto. Ambos estavam ali sozinhos quando ele a violentou. Saiu da residência para trabalhar e a menina ficou no local. Ela resolveu tomar coragem. Saiu da residência e procurou a polícia. E aí divulgou para a polícia tudo o que estava passando, o que ela tinha passado, o que tinha acontecido com ela. Não só nesta última oportunidade, mas em outras também. Disse que era violentada o tempo todo pelo padrasto e que não estava aguentando mais. A polícia que ficou horrorizada com este caso foi até a residência e aguardou o Matheus, o homem, voltar do trabalho. Quando ele chega em casa, ele arregala os olhos porque ele vê uma movimentação policial, vê a garota ao lado de um policial. E aí já sabe que a casa caiu para ele. Ele é algemado ali mesmo, é dada a voz de prisão. Ele é levado até a delegacia, assim como a garota. O conselho tutelar foi acionado, o homem está preso e a menina vai passar por exames. E os resultados desse exame vão ajudar a poder entender. Então poderão ser, inclusive, Matheus, provas de um crime de violência sexual. Então ele está preso e vai aguardar agora todo o processo. A coleta de provas e depois deve ser incriminado por violentar a própria enteada em Jaraguá do Sul. É lamentável, é mais um caso de estupro que entra para a estatística do nosso Estado. Volto com você. O Bambásio, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta. Quando a gente fala desse tipo de assunto, eu fico tão triste porque eu fico imaginando, primeiro, a vítima. É claro que isso, essa tristeza, ela se estende por toda a família. E é o tipo de crime que não dá para você reparar o dano. Porque ele é um dano físico e, ao mesmo tempo, ele é psicológico. Como é que vai viver essa criança daqui para frente? Olha o tipo de imagem que ela tem do sujeito homem. Quem deveria acolher, tratar bem, proteger. É o padrasto dela. Ele poderia ser aquele cara legal que leva para passear, que cuida, que protege, que divide a atenção com a lição de casa. Sabe, exterioriza sentimento de acolhimento e sentimento de amor pela pessoa. Mas não. Ele usava desse momento que ele tinha para poder provocar nela medo, pânico, desespero. Sabe, ele violentava a garota. Então, assim, eu fico profundamente triste. Profundamente. Olha, eu tenho uma menina em casa. Tenho uma irmã. Eu acho, assim, é tão... Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque dependendo da palavra que a gente fala aqui, ela soa de maneira agressiva. Mas você que é pai, você entender o que eu quero falar. É que em televisão a gente não pode dizer. Mas é lamentável. É de uma profunda dor. Então, assim, a gente vai continuar acompanhando. O sujeito está preso. A gente vai continuar acompanhando esse caso de perto para saber o desenrolar dessa história que deve acontecer daqui para frente. Né? A gente vai começar a ver.